Os proprietários de veículos podem ter descontos de até 40% no valor das multas, caso se cadastrem no sistema de notificação eletrônica. A gente vai ao vivo com a Maria Maciel, que vai explicar pra gente como é que vai funcionar esse sistema. Maria, é com você. Isso mesmo, Douglas. É uma vantagem, né? É um benefício para aquelas pessoas que aderem a esse sistema pra poder, então, ter esse desconto de 40% nas multas. Aqui do meu lado tá o Daniel Celestino, que é gerente de controle de condutores, veículos e infrações do DETRAN, pra explicar, então, hoje como é que funciona? Se eu não tenho cadastro nesse sistema, como é que funciona o pagamento de multas, os descontos? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Caso não tenha aderido ainda ao sistema de notificação eletrônica, o condutor, o proprietário do veículo, pode ficar tranquilo também, porque as notificações chegarão nos moldes tradicionais. A carta chegará à sua residência e, a partir do momento que receber a carta, poderá apresentar defesa ou não, seguindo as instruções dela. Mas no caso do desconto, como é que funciona? Também tem direito ao desconto? Sim. Quem receber nos moldes normais pode receber o desconto de 20% se pago até o vencimento. Porém, uma ferramenta inovadora, que é através da tecnologia desse aplicativo, do SNE, o cidadão pode ter acesso a 40% de desconto. Por que isso, Maria? Porque, através desse aplicativo, os órgãos de trânsito também deixam de ter despesas, com a gráfica, imprimindo as notificações, com correios, com a sua postagem. Consequentemente, tem condições de reverter isso em prol do cidadão. E é aquele proprietário que reconhece aquela multa? Sim, é importante destacar isso também. Não é pelo simples fato de ter aderido ao SNE que deverá pagar com 40% de desconto ou que necessariamente vai abrir mão da defesa. Não, é uma opção. A partir do momento que tiver com o aplicativo, todas as notificações chegarão praticamente em tempo real para o condutor. Tendo consciência do recebimento desta notificação, o cidadão pode optar ou não apresentar defesa. Caso ele reconheça o cometimento daquela defesa e queira não apresentá-la, ele pode emitir o boleto com 40% de desconto e pagá-la se beneficiando do serviço. E esse cadastro tem que ser feito pelo proprietário do veículo? Sim. A SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, é um aplicativo que está dentro do aplicativo maior, que é a Carteira Digital de Trânsito. É um aplicativo desenvolvido pelo Serpro e Senatran, que disponibiliza que você consiga ter a sua CNH digital, seus documentos de porte do veículo digital também, e também essa opção do SNE, que é a Alternativa para Infrações. E esse desconto vale tanto para multas em rodovias estaduais, estradas federais? Sim, exatamente. Inicialmente era uma opção do órgão aderir ou não. Então, atualmente, todos os órgãos de trânsito do sistema são obrigados a disponibilizar o acesso a esse aplicativo. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Tá aí, olha, quem ainda não conhece, não é cadastrado nesse sistema, é uma boa oportunidade, né? Sempre chega aquela multazinha desagradável, né? Ninguém gosta de receber aquela cartinha com a multa, né? dizendo lá qual a infração e aquele valor que você tem que pagar. Agora, se tiver no sistema, tem essa vantagem, né? De ter um desconto de 40% de multa se não for recorrer. É com você, Douglas.